A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tantos pés descalços posso ver libertos a correr na direção do dia Chuva desce pra regar, a terra engravidar, semente fruta se tornar Acorda ligeira e vem ver que bonito Pelo pasto solta a vacaria, na barra da serra, gavião campeiro, vem primeiro o vento costurar. Tantos pés descalços posso ver libertos a correr na direção do dia. Chuva desce pra regar, a terra engravidar, semente em fruta se tornar. Lá, 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 lá.